Então quando o cartão está de ponto morto parado, você pode ficar com os pés fora da embreagem. Se você engrenou a massa aqui, você só pode tirar a cadeira de ponto morto. Tirar a cadeira de ponto morto parado, está engrenado a massa de morto. Entendeu? A caixa está travando, está vendo? O freio de mão está só, a caixa está segurando atrás. Você tem que segurar a caixa e puxar a freio de mão. Você tem que ter dois freios durante o sol e depois disso, entendeu? Porque no painel nós temos duas indicadoras, a cadeira de separação.